Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Nini, esse é o canal do meu blog, o Estante na Nini e hoje finalmente eu tô aqui pra fazer mais um vídeo do desafio Livros e Seus Filmes e faz tanto tempo que eu não gravo pro desafio que eu não sei muito bem como é que esse vídeo vai rolar eu tenho um caderno aqui pra me ajudar nas anotações e hoje eu vou compartilhar com vocês a minha opinião sobre o filme Uma Longa Jornada Se tu ainda não conhece o desafio Livros e Seus Filmes, o post da edição de 2015 fica aqui embaixo no box de informações e aqui no canal vocês também encontram as listas de reprodução desde a primeira edição que foi em 2013 ano passado e esse ano não teve tantos vídeos assim quanto eu gostaria mas ainda na primeira quinzena de dezembro eu já vou gravar pra edição de 2016 então confiram o post, se inscrevam no canal e se tu gosta de participar dos desafios segue também lá nas redes sociais que eu vou avisando sempre que tiver novidades eu também já fiz um vídeo para o livro Uma Longa Jornada do Nicholas Sparks eu vou deixar aqui embaixo o link e vocês encontram ele também na lista de reprodução de 2015 Bom gente, eu sempre comento nos vídeos do desafio Livros e Seus Filmes que eu tenho uma classificação pessoal para os filmes e séries que surgem de livros e eu considero adaptações aqueles que se mantêm o mais fiéis possíveis em seu roteiro ao enredo do livro o exemplo clássico que eu sempre dou é o filme Em Chamas da série Jogos Morazes no cinema ou da trilogia de livros que eu gosto muito e acho que ele é bem fiel dentro da possibilidade em relação ao livro e eu considero inspirados aqueles que usam elementos do livro, do quadrinho, do conto, enfim mas que constroem essa história de forma diferente outro exemplo clássico dessa situação é a série The Vampire Diaries que é bem diferente dos livros eu li os quatro primeiros livros da série, né, da L.J. Smith mas o programa de TV é bem diferente dos livros eu quis começar esse vídeo, né, falando sobre isso novamente porque o filme de uma longa jornada ele ficou no meio termo entre essas minhas duas categorias por quê? porque ele mantém os elementos principais da história do livro porém ele tem uma grande diferença que é a linha do tempo e é por esse ponto que eu vou começar o vídeo e eu já aviso que caso tu não tenha lido o livro caso esteja bem no começo pode ser que essa explicação da diferença seja um spoiler pra ti então fica aí o alerta de que fica a teu critério continuar assistindo esse vídeo ou não caso tu não tenha lido o livro ainda e tenha vontade de ler eu vou deixar aqui embaixo o link do filmou do filme e do Scooby do Livro pra vocês conferirem a sinopse mas basicamente uma longa jornada é a história de dois casais um jovem que é o Luke e a Sofia e outro que já é idoso e a outra já faleceu que é a Weera e a Ruth e nós vamos conhecer a história desses dois casais e em um determinado momento elas vão se cruzar e a partir daí o enredo segue por uma linha só a grande e principal diferença em relação ao livro e o filme é que no livro, no comecinho o Ira enquanto vai pra uma viagem pra um local onde ele e a Ruth sempre comemoravam o aniversário ele sofre um acidente numa estrada pouco movimentada e fica preso entre o barranco, as árvores e claro o carro batido no livro a gente acompanha com muita ansiedade o tempo em que o Ira fica ali e é nesses momentos que então nós conhecemos a vida que ele teve com a Ruth através de flashbacks e tem também a participação da Ruth no livro de uma forma talvez espiritual talvez o inconsciente do Ira colocando ela ali naquela situação pra que ele pudesse passar por esse momento até que alguém o encontre no entanto, no filme o Luke e a Sofia encontram o Ira logo no comecinho o que tira parte desse suspense dessa angústia que o leitor tem ao saber que o Ira, já um senhor bem idoso está preso ali numa situação muito complicada e com medo de que não será achado tão cedo então essa principal diferença ela tira um pouco da história do filme essa sensação de ansiedade de angústia, de suspense sobre a situação do Ira e no caso dos filmes então os flashbacks da história do Ruth da Ruth e do Ira são construídos através da leitura das cartas que eles trocavam então essas são as principais diferenças de enredo na construção da história eu fiz algumas anotações aqui pra me ajudar então tirando a parte da linha do tempo os elementos de transição do filme também são diferentes do livro ainda assim a moral da história continua a mesma e outra diferença que me incomodou um pouquinho no filme é que a participação de alguns personagens como a amiga da Sophie a própria mãe do Luke fica bem secundário é bem discreto enquanto no livro esses personagens eles têm uma participação mais ativa e eles até são importantes pra determinados momentos do desenrolar do enredo então achei que no filme esses personagens poderiam ter um pouco mais de espaço como é no livro um dos elementos que eu mais gostei no filme é que as duas histórias tanto a do Luke e a da Sofia quanto do Ira e da Ruth são importantes e têm o mesmo espaço então a gente consegue entender porque que essas duas gerações diferentes fazem parte dessa história como eu falei apesar da diferença da linha do tempo os principais elementos da história do livro permanecem no filme e entre elas a personalidade dos personagens que foi outro ponto que eu gostei bastante quando eu assisti o trailer de Uma Longa Jornada eu confesso que não comprei muito a ideia dos atores escolhidos eles não me pareceram ter muita química no trailer mas depois no decorrer do filme eu até perdi essa impressão e tirando umas umas cenas um pouco afetadas da Sophie no comecinho do filme eu gostei bastante outro ponto positivo que eu quero destacar aqui no vídeo é que a história do Ira e da Ruth ela acaba pegando outro momento histórico a juventude deles foi no período de guerras da segunda guerra mundial o Ira e a Ruth também são de famílias que migraram para os Estados Unidos e tem familiares na Europa no decorrer da guerra o Ira vai para a guerra então os meus momentos favoritos do filme foram os flashbacks da história do Ira e da Ruth porque tem esses aspectos históricos que estão inseridos na trama embora não sejam elementos de primeiro plano e eu adorei a trilha sonora e o figurino desses momentos então apesar de gostar muito do look da Sofia também a parte do Ira e da Ruth sem dúvida foram as minhas favoritas eu tenho alguns pontos negativos para destacar também gente que principalmente na parte inicial do filme eu achei que a distribuição de cenas não foram tão boas assim a gente tem um grande bloco de momentos do look da Sofia depois um grande bloco de momentos do Ira e da Ruth então eu achei que podia ter um pouco mais de equilíbrio nessa distribuição das cenas entre os dois casais e também como já citei anteriormente a participação de alguns personagens que são importantes para a trama e tem pouca relevância no filme ou nenhuma como por exemplo outra diferença que eu não entendi porque que foi transformada é que no livro o Luke e a Sofia eles se aproximam durante uma festa quando o ex-namorado da Sofia chega todo machão em cima dela querendo tirar algumas satisfações e o Luke está ali por perto não gosta da atitude do cara acaba indo defender a Sofia é assim que eles se aproximam no livro e no filme a aproximação deles acabou sendo uma aproximação um pouco mais casual como de vários jovens que estão numa festa não estão assim no ápice da festa lá na pista de dança estão mais afastados acabam né conversando, trocando algumas palavras e então se aproximando eu gente no geral gostei muito do filme eu li algumas críticas negativas em relação a eles mas eu sinceramente não sei o que as pessoas esperam de adaptações dos livros do Nicholas Sparks não vão ser filmes ganhadores de Oscars as histórias do Nicholas Sparks são legais de ler porque são simples e quem lê o autor já sabe qual é a estrutura dos livros dele já sabe o estilo que ele escreve e isso se incorpora também nos filmes nas adaptações que são feitas dos livros dele eu no geral gosto muito dos filmes que surgem de livros do Nicholas Sparks mesmo aqueles que tem grandes diferenças porque eu encaro eles mais ou menos como uma versão alternativa da história original bom gente eu recomendo sim que vocês assistam uma longa jornada não é tão legal quanto o livro confesso eu acho que o livro tem mais substância tem mais conteúdo é mais fechado diríamos assim o enredo do que o filme que é mais objetivo mas as principais características os principais conflitos estão ali entre eles o fato da Sofia estar longe de casa na faculdade estudando arte ter uma oportunidade de um emprego assim que ela se formar em Nova York então ela tem muitas dúvidas sobre se aproximar do Luke ou não os conflitos do Luke que tem a ver com a fazenda da família e também com a sua profissão ele é um peão de boiadeiro e quando a história começa a gente sabe que algo muito grave aconteceu com o Luke durante uma montaria mas a gente vai descobrindo ao longo da trama o que foi isso junto com a Sofia sem dúvida o meu casal favorito entre os dois foi a Ruth e o Ira porque pega um outro contexto histórico e apesar disso o livro conversa muito e o filme também com as incertezas dos jovens então o Ira e a Ruth tinham outras incertezas diferentes das que o Luke e a Sofia tem mas ainda assim são válidas são situações válidas são situações de vida e conflitos de vida do tipo será que eu vou passar o resto da vida do lado dessa pessoa será que é isso que eu quero será que essa é a escolha certa realmente apesar das diferenças que são enormes então eu acho que vale sim recomendo o filme e recomendo mais ainda o livro gostei de ambos mas claro na minha visão final o livro tem um pouco mais de substância um pouco mais completo que o filme eu também vou deixar o trailer aqui embaixo para quem ainda não assistiu e eu quero deixar uma dica extra eu assisti esse filme inteiro em inglês eu já conclui o meu curso de inglês agora em dezembro vai fazer dois anos e eu e o Rodrigo a gente conversa bastante inglês aqui em casa e eu estou tentando praticar novamente com mais intensidade então os filmes que eu já li o livro eu tenho assistido em inglês e gente foi uma experiência ótima porque eu pude entender tudo eu já conheci a história então mesmo que uma palavra eu não soubesse naquele momento eu consegui entender o contexto inteiro e se tu está estudando inglês já concluiu o teu curso ou quer estudar inglês e tu já se vira bem algumas palavras no básico vale muito a pena assistir filme ou série que tu já conhece a história em inglês sem legenda nem legenda em inglês não vale tá gente então é isso para o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado fiquem de olho aí no canal porque em breve eu vou vir gravar um vídeo resumo sobre a edição 2016 do desafio livros e seus filmes se tu também gosta de ler o livro e assistir o filme já te prepara para participar do desafio e a gente trocar algumas impressões e me conta se tu já leu o livro se tu já assistiu o filme e o que tu achou se tu gostou se tu não gostou quais foram os teus pontos favoritos e os pontos que tu considera negativo é isso a gente se vê no próximo vídeo já sabe né se gostou desse vídeo dá um joinha aí embaixo te inscreve no canal e para me encontrar nas redes sociais é só conferir o link os links né no box de informações beijos e até o próximo vídeo tchau 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 Legenda Adriana Zanotto